Bom, deixa eu fazer agora aqui um teste nessa Vamos ver se essa merda vai ficar legal Porque né, eu estou testando aqui o Sony VH14 E eu não sei se essa bosta vai ficar boa Só bora ver aqui pra ver como é que vai ficar Eu vou testar e quero ver como é que ele vai renderizar Se ele vai renderizar rápido, se vai renderizar devagar Se vai renderizar rápido, se vai renderizar devagar Aproveitar que meu filho também tá dormindo para um dedéu Porque né, tem que aproveitar Bom, é isso, só aproveitar, tô sem camisa merda Eu tô cabeludo, mano Ai, que delícia Bora ver aqui porque o bagulho é doido, tá ligado? E é isso aí, meu Deixa eu dar um pouquinho de veleca aqui do nariz Porque o bagulho tá doido Deixa eu deixar, deixa eu deixar Vou deixar gravando aqui pelo menos uns 2, 3 minutos Talvez, sei lá, quem sabe Vou botar aqui meu chapéu do pica blindada Pica blindada? Uai, eu vou te falar a real E até que eu fico gostoso com essa merda aí Gente, hum, nossa Você gosta de paçoca? Eu não gosto de paçoca não, na moral Eu não sei como tem gente que gosta disso Eu tentei gostar, mas não consigo gostar não Na moral Eita, vídeo aleatório da... Eu acho que eu vou começar a gravar com essa bosta aqui não Se bem que eu não vou falar que eu tô fazendo um plágio lá do seu Wilson, tá ligado? Se bem que tem vídeo que eu tenho que fazer dele também, né? Ai, mas vamos ver essa parada aqui O bagulho é louco Não sei se eu consigo fazer essa parada direitinho Mas vamos ver, tá quase acabando o tempo Vamos ver, vai ficar 2 minutos de gravação Mas na verdade se ficar 10 segundos acho que é muito Exagero 1 minuto acho 1 minuto acho que vai É muito aleatório que eu estou fazendo agora Mas é só pra testar um programa novo Deixa eu pegar o meu chapéu Tem um tempo que eu comprei o chapéu Pra não pousar E eu nem tô usando nos vídeos, ó Delícia Bom, agora sim Terminando a gravação E bora testar o bagulho aqui Caralá, língua